Majestade, dê uma boa nova. Agora vamos ter todo o tempo do mundo para saciar a nossa paixão. Com todo o tempo do mundo, minha paixão por vós, a Majestade será saciada. A Majestade é como uma fonte, onde quanto mais eu vivo, mais eu dormindo. E o Sr. João de Castro? Oi, minha mãe. Ela foi dormindo. Ele não vai ver-me se incomodar. A Majestade foi muito generosa. A casa é ótima. Tem vestido. Vai vencer a ver. Não se preocupe. Eu conheço bem a Maria. Eu fiz questão de escolher a casa pessoalmente. Eu sinto muito. A senhora não pode entrar. Mas por que não? Para quem é a entrada? Aqui não basta se pagar a entrada, senhora. O imperador e sua família estão presentes. Esse é um teatro de família. O teatro não funciona mais até eu nomear outro diretor. Eu não tenho muito a mulher que vai descer. Pois eu não sei, tia. Ai, do lado, eu não tenho nada. Eu acho que nunca, nunca em lugar nenhum, mulher alguma se sentiu tão protegida, tão amada. Nós só temos que evitar falatórios. É que eu tenho vontade de fazer. É. De te beijar, te beijar, te beijar, te beijar e não estará nunca mais. E por que não fazes isso? É. O personagem mais importante da cerimônia. Não entende? É chalaço de vássaro, chalaço. Pois então, meu amigo. Eu te amo. Os bons amigos são aqueles que dizem a verdade. E eu que me honro de ser devoto amigo de vossa majestade, careço dizer-lhe uma verdade que receio... Vá magoá-lo. Não tem importância, pode falar sem rebusso. Trata-se de Dumitila de Castro. Ao escândalo do teatro, da constituição, soma-se o escândalo da capela imperial. As damas da imperatriz tiveram razão em mostrar-se agastadas. Nada mais justo que a atitude que tiveram. Afinal de contas... E saiba vossa excelência que esta mulher de quem o senhor fala com tanto desdém... Veio para a corte por minha ordem. E é por minha ordem que ela permanecerá na corte. É lindo. Ai, bonita, eu estou me sentindo tão feliz. Eu só sinto ela não ter nascido homem por causa do imperador. Quem sabe da próxima vez. Quem sabe onde eu ainda não posso chegar. Dona Leopoldina tem um filho por ano. Dizem que desta vez vai ser menino. Ah, quase nada. Quisinhos todos os anos. Quem vai dar um filho homem ao imperador primeiro sou eu. O que é? O que é que é? O que é que é? Ele é mais fiel, mais constante, mais terno, mais bruto dos amantes que Deus colocou sobre a terra. É um... um foragem só, um huracão, um redeminho do qual eu não consigo me ver livre. Sabe que o Benedito, eu também sou tudo isso e muito mais. E é por isso que ele me ama, é por isso que ele não consegue viver sem mim. É por isso que ele não me abandonará nunca.